Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite e vamos falar um pouquinho dos pequenos. Vamos lembrar um pouquinho dos pequenininhos. Inicialmente a gente acha que não vai ter muitos casos graves, que não vai ter muito acometimento, mas isso acontece. Então a gente vai passar um pouquinho da experiência de Pernambuco porque foram epidemias conjuntas, a gente vivenciou a dengue, a gente vivenciou a microcefalia em Pernambuco, sendo um dos primeiros estados que notificou isso ao Ministério. E em concomitância a gente também teve casos de chikungunya em crianças, que inicialmente, digamos assim, a gente não achava que isso poderia estar acometendo. Inicialmente foi confundido com outros casos, com outros diagnósticos e posteriormente é que a gente viu que estava fugindo ao padrão dessas doenças mais habitualmente pensadas pelo pediatra. Então a gente vai tentar falar um pouquinho. Aqui só para a gente ver que o mosquito é um dos maiores causadores de doença dentro do mundo animal. Segundo vai ser o mundo. Em relação ao mosquito, nós temos o acometimento do cérebro, dos olhos, das articulações e do feto. Então, bem comprovado com a microcefalia. Também já falado anteriormente, né, é um alfavírus, os transmissores, afeta todas as idades e ambos os sexos e o fator de risco, recém-nascidos, idosos, gestantes e os pacientes que tenham comorbidades. Aqui só para ressaltar a epidemia que houve na Polinésia, né, e a gente vai falar o que aconteceu e o que foi visto nas crianças. Aqui em outubro de 2015, a situação da América Latina. Em abril de 2016, a situação da chikungunya na América Latina. Vocês podem ver como que foi aumentado o número de casos. Diagnóstico, eu falo isso porque a gente vai falar também da gestante para poder a gente dar o diagnóstico de criança, tá? Então, a gente vai suspeitar na artralgia, febre súbita e residente em áreas ou visitas em áreas endêmicas. Em Pernambuco, a gente não precisa perguntar muito isso. Mas chegou, a gente tá já classificando. Lembrando que o tempo de imbombação, essa variação, né, a epidemia se dá até os sete dias, mas nos exames, habitualmente, a gente só flagra basicamente até o terceiro dia. Depois disso é muito difícil, acho que a gente pode confirmar isso. Tem a fase aguda, que teve uma modificação da OPAS, mas que mantém a gente aqui no Brasil. E a cronificação, que pode chegar a anos. Então, nós temos a fase aguda, febril, a fase de recuperação e a fase crônica. Aqui são os principais sintomas que a gente encontra, né? Febre, poliartralgia, cefaleia e exantema. Isso aqui é o que mais nós vemos nas gestantes quando elas estão em pele e parto, tá? Antes do bebê nascer, a maioria dessas mães vem apresentando febre de início súbito. Geralmente, três dias depois começa a poliartralgia, tem uma cefaleia e o exantema. Que inicialmente era confundido o exantema e a febre com a infecção ursiva. Aqui a artrogia crônica, já foi bem ressaltado. A confirmação dos exames laboratoriais, PCR e a presença da sorologia. Aqui a PCR que a gente pode achar até oito, mas pelo menos em Pernambuco a gente acha em torno do terceiro. A diferença principal entre dengue e chikungunya, que são as manifestações clínicas. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as manifestações atípicas. No Hospital Oswaldo Cruz, que é um centro de referência para doenças infectocontagiosas, o hospital de referência, o primeiro hospital de referência para microcefaleia em Pernambuco. Ficou para chikungunya e dentre outras doenças infectocontagiosas, lá no centro de referência. Começaram a chegar crianças com esse quadro de dermatite vescogolhosa. Então, começou a surgir vários casos. O que estava acontecendo? Não era um, não eram dois, três, vários. Então, tivemos em uma semana uma série de sete a dez casos no hospital, sob internamento. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. Fomos para a literatura, fomos para os exames. Como sabe, os exames não são entregues do resultado de imediato, demoram um pouco. Porém, essas crianças tinham essas dermatites, essas lesões e eram bem clinicamente. Elas só eram extremamente irritadas. Elas apresentavam rastra. Três dias após, começavam as bolhas. Eram bem iguaizinhas assim. Então, mas no topante, o quadro clínico delas, o espectro clínico, muito bem. Não parecia ser um quadro de sexo. Não parecia ser um quadro de síndrome da pele escaldada. Porque teria uma infecção bacteriana associada. Mas a evolução era bem atípica, se a gente for pensar, na infecção bacteriana, principalmente em lactentes. Que lactente com febre, a gente tem que ter uma atenção bem específica. E as encefalites, convulsões, nós tivemos também que a gente vai apresentar. Aqui a febre, o protocolo. Aqui, uma das nossas gestantes, que teria as lesões, são essas bem específicas. Uma gestante, quem é adulto, não é típico apresentar esse tipo de lesão. Aqui, só o rastro, praticamente, o exatema. O edema, que elas podem apresentar. O rastro, bem característico. A infecção. Então, nós temos, digamos assim, nós temos a criança que já está, tem um mês. Tem um mês, dois meses. E temos a criança, o recém-nascido. Que é daquela da mãe, que teve a infecção antes do parto, pouco tempo antes do parto. E o bebê nasceu. E nós temos as crianças, após um mês de vida, que adquirem a infecção pelo chikungunya. Então, 50% da viremia é alta no último mês da gestação. Sintomas, geralmente, com quatro, cinco dias após. Então, é aquela gestante que passou o pré-natal todo sem nenhuma intercorrência. Não teve sintomatologia nenhuma. Foi investigada, fez o seu pré-natal. Mas, dois dias antes, um exemplo. Dois dias antes, apresentou uma febre e uma exatema. Ela se garante que comigo não vai ter nada. Não vou apresentar sintoma nenhum. Dois dias antes, apresentou um sintoma desse. Se for pela infecção pelo zika, provavelmente, a gente vai ter que monitorar ao longo de muito tempo para ver se esse bebê vai ter algum comprometimento neurocognitivo ao longo do desenvolvimento dele. Se for chikungunya, nós temos um problema seríssimo. Porque essa criança, ela pode nascer grave e pode desenvolver complicações mais graves ainda. Então, a infecção pré-natal não é uma infecção congênita. O chikungunya, ele não causa uma teratogenicidade. Isso aí é uma infecção por quê? Porque a criança nasceu sem que a mãe tivesse passado anticorpos maternos de proteção para esse bebê. Então, ele nasceu em plena viremia da infecção, tá? Então, a febre, erupção e edema, petequias, plactopenia, linfopenia, tem várias gamos. Pode apresentar hemorragia intracerebral, pode apresentar mal epilético, falência de múltiplos órgãos, pode levar à intubação e UTI. E, isso aqui, gente, porque provavelmente essa criança desenvolveu uma encefalite, uma encefalite, apresentou hipópsia ou até mesmo ação viral. Essas crianças que tiveram essas complicações, elas necessitam, elas devem ser acompanhadas pelo menos nos dois primeiros anos de vida, tá? Porque é onde dá-se as principais alterações do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, não é uma criança, minha mãe teve chikungunya, vamos dizer que a criança não teve nenhuma alteração, essa criança deve ser sistematicamente acompanhada, porque ela pode incorrer em alguma alteração neurocognitiva que pode ser discreta, que a gente não diagnostica inicialmente e posteriormente, igual a infecção pelos itaminos. Então, vários trabalhos. Aqui foi um trabalho do Quimery, por Patrick Gerardim, na época da epidemia na Polinésia, onde ele apresenta, ele vê, que teve várias infecções, foi uma série, um estudo, onde não teve teratogenicidade, mas teve óbito por crianças nascidas de gestantes, pós-nascimento. Aqui, outro estudo, que também observa óbito de crianças após 84 gestantes que tiveram chikungunya, e que desenvolveram, 10 crianças desenvolveram alterações severas durante o intercurso. As principais alterações que a gente observa seriam o início abrupto de febre, as lesões que podem aparecer, maclourragem, as alterações na pigmentação, que isso é clássico, e a gente pode ver que as alterações simétricas na poliartrite, a mialgia persistente ou recorrente das artrites. Aqui é um estudo que está na Infectious Disease, é clássico. Isso aqui tudo a gente vê, e tudo a gente viu lá em Pernambuco praticamente. As lesões bolhosas em crianças, em torno de quase 50% em menos de 6 meses. Em adultos, essas lesões são raras, mas nós vimos na gestante, e alguns apresentadores aqui mostram. Mialgia em crianças, 50%, uma média, úlceras orais são raras, artralgias, púrpuras, equimoses, sangramento, cefaleia, convulsões, e 35% a 40% apresenta-se em neonatos. Aqui é a evolução clássica. Então, aqui está o parto, 10 dias antes, se essa gestante se contaminar até 10 dias antes, ela não tem passado anticorpos para o bebê. Ele nasceu em média de 4 dias, 3 a 7 dias após, apresenta raste, febre, edema, lactopenia e linfopenia. Aqui fala-se, justamente também, lesões pigmentares, ou seja, alteração pigmentar, eritema, macropapular, vésico e o raste purpúrico. Então, aqui é um paciente lá do Oswaldo Cruz. Eu quero que vocês se atenham a isso aqui, que é o raste. Eles começam assim, febre de início súbito, bem irritado, irritabilidade. E se vocês verem um raste que tem entre eles, entre um ou outro, essa área esbreiçada. Esperem 3 dias após, eles começam a aparecer os vesículos. É clássico. E evoluem. Essas lesões, elas evoluem, essas bolhas se rompem e podem ser confundidas com o, a partir de síndrome da pele escaldada, Steven Johnson, até nessa área aqui, farmacodermia também pode entrar em diagnóstico. Então, o raste, a hiperemia, as vesículas. Vocês começam a observar também que há um aumento da hiperpigmentação da pele. Tá? Aqui é a evolução. Aqui é o paciente após. Vocês veem que tem essas manchas bem escurecidas. Que posteriormente a pele fica limpinha, volta à normalidade. Aqui o rompimento das bolhas. Então, essas crianças aqui, elas evoluem super bem. Elas têm lesões, provavelmente pode ser que tenham infecção bacteriana associada, porque rompe a pele ou a porta de entrada, mas a clínica dessas crianças é super tranquila. Descrito em literatura. Descrito em literatura. Mas também podem evoluir com quadros gravíssimos. Nesse caso aqui, foi uma criança, não é recém-nascida. Ela começou com as manchas, evoluiu para as bolhas. Essas bolhas hiperpigmentaram, as lesões hiperpigmentaram. E ela fez essa infecção secundária aqui. É um caso do estado da Bahia. Foi uma colega que pediu um parecer e a gente deu. Então, aqui as bolhas. Assim, eu coloquei essa foto que está em livro, porque lembra muito aquela outra. Então, só para vocês verem que aqui, provavelmente essa criança fez uma lesão secundária e não tão grave como a nossa. Aqui, também complicado. É tema. Só que aqui, nesse caso, é um recém-nascido. É a criança. É o bebê que nasceu de uma mãe que teve secundária um pouco de tempo antes do parto. Então, eu fico assim, pensando. Alguém me perguntou lá. Ah, eu estou protegida de zika. Então, não precisa mais ter. Já que eu, supostamente, tive zika. Porque alguma mãe diz assim, eu tive manchinha no corpo, eu não tive febre, passei bem. Então, estou super protegida da zika. Não preciso me preocupar mais. Precisa. Porque uma gestação, uma paciente que eu acompanhei, hospital privado, super tranquila essa gravidez. Dois dias antes do parto, a mãe teve um quadro de rastro, teve um quadro de rezentema, dor articular. Dois dias, cinco... No quinto dia de vida, essa criança começou a apresentar febre. Ela não teve alta, porque como a mãe teve esse quadro, então ela ficou em observação. No quinto dia de nascida, essa criança começou a apresentar a febre, o rastro, evoluiu com hemorragia intracerebral, convulsões, entrou em diálise, simulou e evoluiu com o quadro de sepsis e ficou amaurótica. Perímetro cefálico, ela ficou microcefálica, mas não porque ela nasceu com o perímetro cefálico diminuído, porque ela evoluiu com a evolução do sistema nervoso. Ela apresentou várias complicações, algo que poderia ter sido evitado. Aqui, síndrome da pele escaldada, não, chikungunya que evoluiu dessa forma. Foto de livro, mas que nós vimos vários casos assim. Esse aqui é um outro recém-nascido, que chegou em nosso serviço, vocês podem ver o mosqueteamento da pele, vocês podem ver como que está, morragem, estorrecimento, mãe e gêmea impositiva para zika, certo? Infelizmente o resultado do bebê não tinha chegado antes, o bebê evoluiu gravíssimo, tá? Está sequela. Outra característica são esse tipo de bolha, que muitos no início perguntavam, isso aqui parecia uma varicela, né? Mas, digamos assim, não é a característica, porque não tem um polimorfismo lesional, as lesões são frequentes, são iguais, tem o mesmo padrão. Na varicela nós temos o polimorfismo, o que diferencia. E isso aqui tudo está descrito, né? Um dos artigos, na International Journal of Dermatology, que mostra a evolução, como aquela foto, a hiperpigmentação, né? E posteriormente, o bebê com a pele super direitinho, bem bonitinho, né? Há um total de dez pacientes que foram vistos nesses estudos. Um estudo da Colômbia, também, que mostrou, né? Casos de Rache, de isantema, vésico bolhoso, com evolução, ó, recém-nascidos, né? Com diagnóstico de chikungunya, e que precisam ter um follow-up, um segmento, adequado, durante os dois anos de vida. Qual tratamento para esses casos? Acho que a gente não tem um tratamento específico. A gente tem que tratar, caso ao caso, dar o suporte hemodinâmico, uso de drogas vasopressoras, se necessário, porque depende da evolução, são pacientes que evoluem gravíssimo. transfusão sanguínea, se houver a necessidade, diálise, foi feita em alguns casos, e avaliar caso a caso, porque não tem ainda uma sistemática de tratamento para esses casos. Alguns evoluem com mais gravidade, outros com menos gravidade. Aqui o diagnóstico diferencial da chikungunya como um todo, e aqui da criança. em relação às bolhas, como eu falei, nós temos síndrome da pé descaldado, Steven Johnson, síndrome da mão, pé e boca, farmacodermia, meningococcemia, várias, várias outras possibilidades de diagnósticos, o que é uma anamnese bem feita, e levar em consideração a epidemia. Agora, lembrar também que nem sempre toda doença que cursa em uma epidemia é sempre a que está em voga. A gente tem que se ater aos diagnósticos diferenciais dessas doenças. Então, pensar que tudo é dengue, pensar que tudo é zika, pensar que tudo é chikungunya, no Oswaldo Cruz, uma época que eu estava de plantão na epidemia, não vou relatar muito tempo, mas, um colega pediu uma vaga de um paciente, dizendo, Regina, eu estou com um paciente que é uma dengue, você pode estar com 10 mil plaquetas, tem umas infusões hemorrágicas, você pode aceitar esse paciente? Eu digo, não, pode trazer, eu aceito, tenho vaga. O paciente chegou, eu estava fazendo atendimento de outro, digamos assim, eu estava internando um e ia para esse. O rapaz que estava, o médico que estava acompanhando, Regina, pode vir aqui rapidinho, olha, o paciente está chocando. Como? O paciente chocando. 24 horas de doença, aparentemente, com choque, eu não vou pensar em dengue, eu vou pensar, menino com coxemia, fechou o diagnóstico, três dias após esse paciente frócrita. Então, o porquê? Porque estava na epidemia de dengue, então ficou aquela coisa, vamos pensar em dengue, 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 e esqueceu outros diagnósticos. Certo? Então, aqui, outros relatos de apropia, né, da chikungunya, manifestações clínicas nas ilhas de reunião. Aqui também. Aqui é um caso que eu quero trazer para vocês, né, uma mãe de 29 anos, dois dias antes do parto, apresentou febre alta e dores articulares e posterior escurecimento da pele, a hiperpigmentação. O recém-nascido foi a termo, parto cesáreo, o período pós-parto foi sem intercorrências. No terceiro dia de vida, esse recém-nascido apresentou febre alta e foi internado. Não tinha nenhuma outra queixa, nenhum outro achado clínico específico. Foi iniciado antibiótico e outras medidas de suporte, resumindo o sexo. Recém-nascido com febre, primeira coisa que a gente pensa é que esse bebê está infectado. No quinto dia, a febre diminuiu de intensidade. No sexto, desenvolveu o edema generalizado e mudança do padrão neurológico. Ele estava muito irritado, alternando com sua molência. Apresentou também plaquetopenia, ele vinha com as plaquetas em queda, e foi realizada a transfusão e manifestações hemorrágicas suaves também foi visto. No sétimo dia, apresentou diminuição, evoluiu para uma insuficiência renal, foi colocado em diálise. No décimo segundo dia, apresentou melhora. No décimo quinto dia, os pais notaram que o bebê tinha ficado escuro ao longo dos dias, semelhante ao da mãe. E aí foi quando ele foi solicitado um parecer, e aí foi associado ao quadro que a mãe teve. ou seja, aqui a mãe não teve uma infecção, não era uma córionionite, não era uma infecção, foi ver, era uma chikungunya, foi solicitado o exame, certo? E foi positivo. A PCR estava elevada, hemoglobina de 11, tinha uma leucocitose, aí vocês dizem, mas não é viral? Não tem isso, tá? E eu lembro que é recém-nascido. 80% dos nefócitos, plaquetas, uma plaquetopenia que evoluiu, hemocultura negativa, foi investigada as toches, e foi realizada a PCR com a humilhada das plaquetas, que foi normal, tá? Digamos assim, ele evoluiu bem, é um dos poucos, tá? Ele evoluiu bem. Um outro caso, uma mãe de 24 anos, gesta 2 para 2, 38ª semana de gestação, pré-natal foi sem intercorrências, não tinha nenhuma comorbidade, o parto foi 3 a 4 dias antes do parto, apresentou febre, separeia e mialgia, nasceu de parto domiciliar, a criança chorou logo, após o parto, segundo ela, e foi aleitado exclusivamente. Recém-nascido, no sexto dia de vida, deu entrada na urgência, apresentando febre, desde o terceiro dia, ou seja, no terceiro dia começou a febre, irritabilidade, jogo persistente, sem história de convulsão, rastro e sangramento, um peso adequado, comprimento, perímetro cetálico normal, pelo protocolo, sem distinção abdominal, ou hepatispleno, sem outros comemorativos, foi iniciado CFP minha amiga, também pensando na possibilidade de uma sépice neonatal, sodologia positiva para chikungunya. O laboratório dele, também específico, mas tinha 17.300, com neutrófilos de 71,3%, de uma predominância de neutrófilos, mas a gente sabe que isso em recém-nascido pode não ser adequado, e na chikungunya não tem um leuco característico específico. As alterações laboratoriais que podem ter, tanto nas crianças, como nos adultos. Outros vários trabalhos, falando já da transmissão materno fetal, materno para criança. As formas severas, a gente não deve esquecer as manifestações neurológicas da chikungunya em criança, que basicamente são as meningoencefanides, as encefanides. Aqui foi um trabalho que a gente fez com 14 crianças, acima de 28 dias e menos de 2 anos, lá do Hospital Oswaldo Cruz. Se vocês verem, praticamente todas fizeram antibiótico-terapia, quando chegavam com aquelas lesões bolhosas. Por quê? Porque a gente não sabia. Então, eu digo, lesão bolhosa, aquela síndrome, entre aspas, pele escaldada. A gente vai deixar a criança descoberta? Não vai? Só que no terceiro, quarto dia de evolução, a criança estava super bem. Aí a gente ficava... Uma evolução de uma... síndrome da pele escaldada não é assim. Mas a irritabilidade é que chamava muito a atenção. aqui as manifestações, acho que está pequenininho, mas a maioria tinha edema, alguns tinham tosse, vômitos, irritabilidade, tá? E as manifestações cutâneas. A maioria tinha o exantema e a maioria tinha as lesões vesicoliosas que foram iniciados em diferentes sítios, em diferentes partes do corpo. Laboratório. A maioria tinha uma hemoglobina, um ou outro tinha uma hemoglobina mais baixo, mas a gente teve que ver as comorbidades. A parte de segmentados, se vocês verem, a maioria tinha uma neutrofilia, tá? E as plaquetas não cursaram com plaquetopenia. Isso na criança velhinha, né? Acima de um mês. Na criança nascida de mãe com chikungunya prévio, intraparto, aí pode mudar o cenário. Aqui é outro relato, né? De encefalite por chikungunya, né? Na transmissão vertical. Essas crianças recém-nascidas, elas podem evoluir. Um fato é essa criança que eu relatei. Então, ó. Durante a epidemia da Índia, três casos fatais de crianças associadas ao sistema nervoso central. E as crianças, do ponto de vista neurológico, podem encefalite, menino encefalite, e encefalo mielo-radiculite. Aqui, ó. Classificação de risco. Aqui, o cenário da dengue, eu acho que a gente não precisa, não deve, aliás, esquecer, tá? Após três a cinco dias do início, agora é o alerta máximo da dengue. Não confundir com outras patologias que podem decair. Dengue mata. E não esquecer, lógico, eu digo meus bebês, porque eu acompanho desde o início da epidemia, né? Eu tenho um N bem grande nos meus bebês. Não esquecer o que o Edis pode fazer, né? Nós temos a triplicia epidemia, então. Isso aí é rápido. Como que a gente deve fazer isso aqui? Tem várias ações, né? Em relação ao pré-natal, acho que um pré-natal extremamente perfeito, tá? Até orientar gestantes no uso de roupas, repelentes, eu acho que cabe a gente sempre manter isso. Aqui a proteção, né? O repelente, lógico. Aqui é o shopping de ponta que temos lá, ao lado, infelizmente, esse cenário catastrófico, tá? Que, assim, tá difícil de combater, né? Mas prevenir a gente pode tentar. Obrigada. Obrigada.